Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Pôquer, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Rafael Caiafa, campeão mundial, lendo do pôquer brasileiro, impossível entender o pôquer sem conhecer a cabeça desse homem fantástico, lembrando que o PôquerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Pôquer, Pay for Fun e SX Pôquer. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é fale conosco pelo Instagram, pelo Twitter, mas não pelo e-mail, que ele nunca é lido. Um dia eu vou chegar lá e vai ter um e-mail oferecendo um milhão de dólares para a gente de um ouvinte, e a gente vai ter perdido o professor Marcelo Lanza. Nosso telefone é 319-7518-9609, para você mandar áudio sempre pelo WhatsApp e entrar no nosso grupo do Telegram. Bora de notícias! Não sem antes falar do Bodog Pôquer. Está chegando a segunda maluca, 1.6 milhão de dólares. Que loucura! Jogue na maior série do Bodog, de 26 do 9, já começou até o dia 10 do 10, tem a segunda maluca e mais os eventos Tune Up, que são eventos que precedem o main event, tem várias edições por ano, você já sabe a segunda maluca, e você pode dar bairro indireto ou se classificar pelos satélites. E para a nossa primeira notícia do dia, fim do WCUP, ou quase isso? Exatamente, Lanzinha, quase isso, vamos começar tratando das más notícias, que foi o seguinte, o PokerStars caiu no domingo, no principal domingo de main events do WCUP, o PS já tinha um protocolo pré-definido, quem joga pôquer regularmente conhece o protocolo, claro que é desagradável, e logo o PokerStars soltou um comunicado avisando que foi vítima de um ataque DDOS, ou seja, um ataque hacker, no domingo principal, talvez do ano, dá para falar disso, ou um dos domingos principais do ano do Poker Online, e nesse comunicado o PokerStars avisou o seguinte, não vamos deixar que essas ações nos impeçam de coroar os campeões do main event do WCUP 2022, e agora estamos planejando realizar os main eventos no fim de semana de 5 de novembro, haverá campeões em 2022. PokerStars avisou ainda que nenhum dado de jogador foi acessado como resultado desse ataque, e Lanzinha, por mais que tenha protocolos, por mais que tudo esteja resolvido, é claro que sempre é desagradável, né? É, é complicado, porque a turma se programa, né? Você cria expectativas, eu imagino sim, não acontece muito comigo, mas todo mundo gera expectativa, mas não tem o que fazer, cara, é estar dentro do que não se pode, né, da variança no futebol clube. Como que você vai saber que você vai tomar um ataque de hacker naquele dia específico, e eu acho que o melhor é que eles são muito firmes, muito assertivos, na forma como eles conduzem quando está algo fora do padrão. Em vários tipos de situações variadas, o PokerStars sempre trabalha muito correto com isso, e isso que é o importante. Perfeito, Lanzinha, dito isso, segue o baile no, vão falar do evento gigante, ou seja, voltando lá no título dessa matéria, né, dessa notícia, não acabou, porque ainda vão rolar os eventos no dia 5 de novembro, mas vale a gente destacar o resultado dos brasileiros, vou começar destacando o do meu querido Paulino, quase vira bicampeão de WCUP, ficou numa segunda colocação do main event medium de horse que homem. Agora, Lanzinha, com 301 torneios completos, e essa é a régua passada ao final dessa fase do WCUP, né, pré-5 de novembro. Foram um total de 982.068 entradas, 79 milhões e meio de prize pools, e 13 milhões de dólares, mais de 13 milhões de dólares em premiações de primeiro lugar. Temos, com quatro vitórias, e aí eu chamo atenção para a turma portuguesa, que sempre foi muito firme, com quatro vitórias, Rui Ferreira, entre os jogadores que têm três vitórias, temos João Vieira, o Nasa, com duas vitórias temos dois brasileiros, Dudu Silva, já tínhamos falado, e agora se juntou a ele o Gabriel Baleeiro, o Pinguinho, e no placar, inacreditáveis, 60 títulos para o Brasil, 32 para o Reino Unido, 23 Áustria, 17 Suécia e 15 Alemanha, tá aí o top 5. No ranking geral do torneio, Lanzinho, Rui Ferreira, óbvio, né, com quatro títulos, ele aparece como brasileiro, mas o jogador é português, ele tá liderando com a grande vantagem, tem 2.400 pontos contra 1.800 do Kelvin, Kelvin Kerber, que tá na segunda colocação, e pertinho do Kelvin tá o Benny Glazer. No ranking medium não tem brasileiros, e no ranking low tá do mesmo jeito, Rui Ferreira na liderança, 670 pontos, nesse o Kelvin tá mais perto, certinho, 635 pontos, seguido pelo ao adeus da Tailândia, com 610 pontos. Lembrando que o ranking principal paga 25 mil dólares pro grande campeão, e o ranking low paga 5K pro campeão, 2.500 pro segundo colocado, e 1.500 dólares pro terceiro colocado. E tivemos também o main event da WSAP online. Lanzinho, inacreditável, cara, os caras fazem o main event, ele quase bate, sei lá, um terço do main event real lá em Las Vegas, sendo online impressionantes, 23.6 milhões de dólares, 4.984 jogadores pagando 5.000 dólares cada um, e cara, uma notícia ruim pra mim, especificamente, né, manda o Pix pra mim, por favor. Terminamos a série com apenas dois brasileiros, então o senhor já trate de mandar, não, não precisa mandar o Pix, não te mando na sua conta payforfun, é claro. E no main event, os melhores colocados brasileiros foram o untac, um arroba arroba tac na 24ª colocação, e a Lali na 28ª colocação. O destaque pro main event, claro, é Simon Madson, o C. Darwin, o gênio, o brilhante, uma das maiores lendas, se não a maior lenda do poker online, que cravou o main event e forra 2.7 milhões de dólares. É o primeiro bracelete dele, nossa, e o engraçado é que a mídia americana sempre falou o seguinte, ah, cara, vai ganhar alguém num país desconhecido que a gente nunca ouviu falar, o homem vai lá e fala assim, toma o título aqui, me dá meus 2.7 milhões de dólares. Essa vitória impressionantíssima, né, muito maior do que a de qualquer high roller. Fenômeno, louco, fenômeno. Tornei, foi sensacional, premiação absurda, lembrando que a metade do Bain de Vegas, né, do ao vivo, foram 5 mil dólares o Bain, e parabéns, bem puxadíssimo pra ele, e eu não tenho como comemorar, não, porque foi muita bad beat que o senhor tomou, mas paga nós, é justo, já tava na hora do senhor perder um azinha, né? Tava na hora, ela azinha. Já perdeu o parceiro. Exatamente, já tava na hora de eu perder um bet pro senhor, aliás, ando ganhando o bet do senhor no PokerCast, do Caio Brás nas transmissões, do JP Braga nas transmissões, que não seja uma virada, né, de chave, que seja apenas um quebra-molas no meio dessa estrada. Eles que lutem, senhor. Eles que lutem. Eles que lutem. Cara, a nossa terceira notícia do dia é que caiu o IREC nos Estados Unidos, para o Poker. Exatamente, Lanzinha, e aí o ouvinte do PokerCast pode estar perguntando o seguinte, mas por que vocês estão dando uma notícia de que caiu o IREC nos Estados Unidos, por que o field americano interessa? E aí eu vou dar uma rápida explicação aqui. O IREC é uma lei passada em 1961 pra lutar contra crime organizado, quer dizer, ela se tratava de apostas esportivas. Quando chegou a UIGEA, que acabou resultando na Black Friday, a lei chamou o IREC pra acabar com todas as formas de jogos online. Então ela usou o IREC pra isso e sempre ficou nessa suspensão se o IREC dizia respeito ou não ao Poker. O que acontece agora é que um juiz definiu que a regra só vale pra apostas esportivas, então ela não vale pra Poker. Então, um grande problema que os Estados tinham pra legalizar Poker, pra permitir Poker, pra organizar nos Estados Unidos, era a zona cinzenta da lei que tratava a respeito do Poker Online, especialmente entre Estados, porque o IREC falava a respeito de apostas interestaduais, era um dos pontos principais dela. E o que se acredita agora é que com a queda do IREC, os Estados vão abraçar o Multistate Internet Gaming Agreement, o acordo de jogos entre Estados, então o que se acredita é que os Estados vão estar muito mais tranquilos, o que a gente torce é pra um efeito dominó, primeiro eles espalharem o Poker entre os Estados americanos e depois pra entrarem no pool mundial, que essa seria uma segunda grande explosão do Poker no mundo, né, Lanzinha? Sem sobra de dúvida, né? Sem sobra de dúvida. O field americano é simplesmente gigantesco. Além de ter ficado tecnicamente pra trás, né, Lanzinha? Porque eles não têm tanta oferta de Poker Online como tem os países europeus e latino-americanos. Verdade. Boa notícia. Vamos que vamos. E por fim eu transmiti ontem o home game do Cauê, foi o Poker Night com o Cauê Moura. E, cara, foi demais. Foi demais porque a transmissão foi feita nos canais do Super Pôquer, mas foi feita também no canal do Cauê. A média de espectadores simultâneos numa transmissão de um cara que não fala especificamente pra um público de pôquer foi de mil. Então, batia ali, chegou a bater em novecentos, manteve em mil, chegou a bater em mil e cem também. O torneio foi cheio de celebridades, um monte de gente da internet, né, influencers e tal. E uma transmissão de formato muito diferente, sabe, Lanzinha? Que eu e o Caio fizemos explicando a regra do jogo, o que é o flop, como é que você faz pra combinar as mãos. Mas a reação foi muito legal e a ação de trazer o Cauê pra jogar pôquer ao vivo numa transmissão feita pelo Super Pôquer foi realmente muito especial. Eu acho que traz muita gente de fora do pôquer pra dentro do pôquer. Então, parabéns Super Pôquer e parabéns Cauê. Expandindo o fulanteiro, senhor. Isaia, é tudo o que nós precisamos, né, Lanzinha, inclusive? Exatamente. Bora pra palavra da Pay for Fun? Vamos pra palavra da Pay for Fun. A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e, além da carteira digital, além do cartão de crédito pré-pago, além de conseguir trocar seu dinheiro entre mais de 300 sites. E lembro que a Pay for Fun é patrocinadora da Stock Car. Ela participou, né, com sua marca lá no autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 25 de setembro, com o Gabriel Casagrande e o Thiago Camilo. Então, acompanha a Pay for Fun nas suas diversas plataformas, inclusive com a Stock Car. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca pro cartão, depois manda do cartão pro outro site, e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir pra um amigo. Ele manda pra quem ele quiser esse valor, e o amigo deposita depois também pro site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. E vamos pra segunda parte de Rafael Caiafa. Vamos falar um pouco do tempo da aposentadoria? Porque aí você passa cinco anos, entre aspas, aposentado, jogando um BSOP, jogando outro. Vocês faltam jogar pôquer? Durante os cinco anos, não. Mas foram cinco anos que eu joguei muito pouco. Quando eu apareci, eu tomava as falinhas, aposentado, não sei o quê. E foi logo depois que teve o BSOP que eu ganhei os Anéis, foi em 2016. Mas eu jogava muito pouco. E eu era um cara que jogava, foi o pior período técnico da minha vida. Eu não jogava bem. Eu jogava mal. Foram cinco anos jogando mal, em baixo nível. Por falta de técnica ou por falta de tesão? Pros dois. Eu perdi muito time de jogar, de o que estava acontecendo, as tendências. E falta de vontade de jogar também. Eu ia pra uma viagem do BSOP e podia curtir a viagem, curtir os amigos, o pessoal, aquele clima de pôquer. Mas eu não tinha vontade de jogar, cara. Eu jogava meio que por obrigação e foi uma época que eu, vou te falar, que eu praticamente só perdi. Só que em 2016, foi logo depois que o seu Japão sentadoria, foi quando teve o BSOP. Ali foi uma motivação extra, sabe? Porque foi o BSOP no Brasil. Era a primeira. Era a primeira. Porra, World Series no Brasil, cara. Aquilo lá mexeu comigo. Falei, cara, eu vou lá tentar ganhar esse anel, velho. Porra, o bracelete é tão difícil de ganhar. Porque o bracelete é o sonho de todo jogador de pôquer. Eu falei, nossa, então eu vou ganhar o anel, cara. O anel está aqui, acessível, do lado. E aí eu fui e joguei os torneios da minha vida lá e ganhei dois anéis, cara. O primeiro torneio que você ganha é o 8-Game Mixed, que você estava me falando. A entrevista foi adiada um dia para você poder jogar o 8-Game e é paixão. Está virando paixão nacional os Mixed Games. Quer dizer, você já entra, já joga e puxa o anel. Conta para a gente um pouquinho a respeito. Logo no 8-Game, aí sim. Foi muito legal, cara. Porque 8-Game é uma paixão minha e sua, de várias pessoas. A gente joga muito e adora. Eu adoro jogar. Eu tenho prazer demais em jogar. Tanto que ontem a reta que eu fiz online, eu coloquei só Mixed Games praticamente. Só para divertir mesmo. Eu tenho uma dificuldade com o Dust to Seven Tripodrawl. É um jogo que eu não consigo encaixar de jeito nenhum, cara. Já tentei ler sobre, já tentei entender mais. Mas é um jogo que eu tenho muita dificuldade. Agora os outros eu acho que eu me viro bem, sabe? Eu sou acima da média, então eu não quero dizer que eu sou um grande jogador de Mixed. Não é isso, mas eu sou acima da média. Você acha que à medida que o Texas Hold'em vai ficando mais difícil, os caras forem se especializando em Mixed Games, que vai ficar mais difícil para um jogador que não vive de Mixed bater? Ou você acha que esse volume nunca vai chegar a ponto de ter essa quantidade de jogador especialista? Não, eu acho que vai. O poker, ele vai mudando muito. E o Mixed Games, ele está popularizando demais, né? Então, você vê que modalidades no Omar hoje em dia, já tem o Omar de cinco cartas rolando, de seis cartas. O Big O, que é o High Low, com cinco cartas. E o 8 Game é um jogo que atrai várias pessoas por ser um torneio de field mais curto, que é onde tem uma variância menor. Então, eu acho que a tendência é de ficar dificuldade mesmo. E aí vem o segundo anel. Quer dizer, senta para jogar o High Roller e ele pega os malandros. Nossa, e aí o High Roller foi outro torneio, cara. Foi um torneio de altíssimo nível que eu joguei. Mesas dificílimas com o João Simão Padilha e Luiz Duarte. Vários caras bons o tempo inteiro na mesa. Mas eu estava iluminado aquele final de semana. Aquele final de semana não tinha como me ganhar. Que maravilhoso. Que sensacional. Quer dizer, sai com a sensação de dois anéis da WSOP e sendo um jogador aposentado. Quer dizer, o bracelete não estava nem em vista, nem cogitava a possibilidade de ganhar um bracelete um dia, a não ser que fosse para a Vegas e runasse a vida. Até 2015, meu sonho era ganhar um bracelete. Quando eu era jogador profissional. Depois de 2015, eu desencanei porque eu falei, eu não consigo ganhar um bracelete mais. Depois que eu virei, que eu larguei o pôquer, eu falei, eu não tenho condição técnica de ganhar um bracelete, mas acabou. Eu vou jogar eventualmente um torneio e outro, eu sei que eu não vou ganhar. Então, eu desencanei totalmente de bracelete. Que coisa maravilhosa. Aí, cinco anos aposentado, 2015 a 2020. A gente está no final de 2022. Quer dizer, é muito recente o retorno ao pôquer. E o que motiva o Caiafa a voltar para o pôquer? Teve a entrevista, eu aposentei. Não teve a entrevista, eu desaposentei. Sim, é essa, é essa a entrevista. É, pelo seguinte, cara, em 2020, pandemia, começou a pandemia, parou tudo. Parou a pós-sportiva, não tinha fuchuco de futebol. Parou, agora que eu estou pensando, parou a pós-sportiva porque parou o esporte. Parou o esporte, parou tudo, parou tudo, tudo parou. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha nada para fazer. E aí, meu amigo, meu grande amigo João Simão, me manda uma mensagem falando, Caiafa, pandemia, ninguém vai sair de casa. Eu falei, cara, por que você não vem aqui para casa, a gente vai começar umas tantas séries que eles vão fazer online. Vão começar a jogar e tal. A gente pode... Eu falei, João, eu estou por fora de pôquer, eu não sei jogar pôquer mais, cara. Ele falou, não, mas eu sei, eu sei jogar e tal. A gente joga junto, conversando, dando risada, trocando ideia. A gente chama o Matheus Pimenta também. Vamos? Eu falei, ah, então eu vou. Aí comecei a jogar com o João. Assisti ele jogar. Eu jogava uma retinha muito mais curta, ele jogava setas mais longas, com mais torneios. Assisti ele jogar. E aí eu comecei a ver, de novo, a me atualizar, a minha interação sobre pôquer novamente. Isso foi em 2020, logo no início da pandemia. E aí, o João teve até uma ideia. Ele falou assim, Caiafa, por que a gente não viaja para um lugar, velho? A gente aluga uma casa de campo e tal, e põe os computadores lá e começa a jogar todo dia, velho. Eu falei, não, João. Por que você não está fazendo nada, cara? Se as meninas estão na sua escola, se não está funcionando nada. Eu falei, então vamos. Aí nós alugamos uma casa em Jaci. É uma represa. Perto de Lavras. Aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas. É, umas três horas daqui. Alugamos uma mansão, uma casa muito legal, cara. Levamos lancha, jet ski. Vão ficar lá curtindo em Jaci, na represa. Ninguém sai de casa. Todo mundo fica em casa. E vão ficar lá uns meses jogando. Estava tendo várias séries online que eles começaram a fazer. E aí, foi isso, cara. Minha evolução toda. Então, minha nova evolução no pôquer. Eu devo ao João Simão, cara. Porque além de ser um excelente jogador, um dos maiores, se não o maior do Brasil, ele é um excelente professor. A didática do João é uma coisa maravilhosa. Eu sou um bom jogador de pôquer, mas eu não sei. Eu não tenho didática. Eu não sei ensinar pôquer. Eu já tentei, assim. Eu não consigo. O João é impressionante, cara. O João tinha um curso lá com pôquer fora da caixa. Ele é bom de explicar. Ele sabe passar o que ele está pensando. E ele me ajudou demais nessa minha evolução para o pôquer novamente, sabe? De começar a entender o jogo, de começar a fazer as jogadas. Nossa, e aqui... E assim, como eu sempre fui do jogo e tal, foi muito fácil para mim pegar de novo. E foi aí que eu voltei. Caiofa, aí tem uma coisa que é o seguinte. Você para num pôquer, apesar da gente estar falando de cinco anos, a gente começou a falar de Texas Hold'em, quer dizer, de Texas Hold'em sendo levado a sério no Brasil a partir de 2006. De 2006 a 2016, quando você ganha os anéis, foram dez anos. Cinco anos parada é coisa pra caramba em tempo de pôquer, na timeline. Uma pessoa de fora, da medicina, para cinco anos, volta e a coisa está como estava. Na engenharia nem se fala, nada mudou. De repente você volta, tem solver, tem aplicativo, tem... Cara, o conceito do jogo é completamente diferente. Conta pra mim um pouquinho a respeito de como que volta, quer dizer, como é que você pega do ponto que você parou, depois de um salto técnico que é inacreditável, exatamente no período que esse salto técnico aconteceu. Não, foi muito estranho pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar de solver em 2020, quando o João me falou o que era, mas eu não sabia o que era isso. Várias coisas que ele me falava que eu não sabia. Ele falava uns conceitos que... SPR, eu falava, o que é isso? Ele falava vários termos que eu não tinha noção do que era. Eu não sabia o que significava, eu não sabia a tradução do negócio. Então, foi difícil, cara. Foi meio chato assim. Só que igual eu te falei, eu tinha um professor 24 horas comigo. A gente estava literalmente... Não, um professor não. O João Simão, caramba. A gente estava morando na mesma casa. A gente morou na mesma casa durante um período. A gente morou junto ali. Tivemos brigas, tivemos risadas, tivemos tudo, cara. Teve um dia de briga lá que a gente quase ia no tapa. Quase ia no tapa. A gente teve um dia que a luz caiu na casa, deu um apagão na cidade. O João estava sendo registrado em torneio de 25 mil dólares. Nossa Senhora! E o João é um cara muito... Eu adoro ele, só que ele é um cara muito chato, velho. O João tem uns problemas... Vou dar um exemplo. Ele tem misofonia. Ele tem problema com ruído, com som. Então, eu jogava num computador, ele no outro. E eu não podia comer nada. Eu não podia beber água. Beber água? Beber água, não podia beber água. Se eu tivesse que beber água, eu tinha que levantar e ir lá no cantinho e beber um bole d'água. Porque se eu beber essa água do lado dele, ele falava que eu estava bebendo água com um camelo. Que não sei o quê. E comida. Chegava a comida dele, ele comia bonitinho. E ele falava assim... Pô, Caio, eu posso comer aqui porque eu não tinha incomoda. Eu posso comer porque não te incomoda. Mas você não pode comer porque vai me incomodar. Eu tinha que jogar passando fome e tal. E aqui eu fui me estressando durante um tempo também. E teve um dia que a gente brigou feio. A gente quase só no tapa mesmo. Quase só no porrada. De mandar tomar no cu, filho da puta. Vai se fuder. Só que passou aquela... Mudou as horinhas. A gente já estava lá embaixo na casa lá. Um olhando para o outro. Tipo, vamos fazer as pazes? Vamos. Abração e seguiu. Tá. Aí é o seguinte. Uma coisa é você voltar tecnicamente. Outra coisa é o field que melhorou demais. Você teve que descer a stake? Não. Não. Porque... Eu estava numa situação financeira confortável. Por causa do meu business. Então eu continuei jogando caro e eu acho que eu nunca desci. Na carreira? É. Não. Nunca joguei. Mas igual eu estou te falando. A grande mudança de chave no poker para mim foi não jogar por causa do dinheiro também. Então ontem eu joguei um... Eu entrei, por exemplo, no Omaha High Low do PS de 22 dólares. E jogando junto com o 8 Game de mil. Que é um problema. Porque o 8 Game você tem carta exposta. Que você tem que lembrar quais foram as cartas expostas. Quer dizer... Tem implicações aí que para o jogador de Texas Hold'em não é simples entender o que é misturar mesa de mixer, por exemplo. Sim. Eu estou dando essa diferença de bainha aí porque, por exemplo, hoje em dia os profissionais, eles têm um bainha muito parecido ali ajustado. O cara joga na faixa ali a BI de 200. Então ele joga os torneios mais ou menos todos os valores iguais. Eu não. Eu jogo um torneio caro ou barato e jogo hoje não é pelo dinheiro. É para... Igual eu te falei, para poder vencer, para poder entender, para poder... Eu quero... Isso até foi conversa com o João. De falar assim, cara, é tão legal você entender o que está acontecendo. De você pensar, desvendar um mistério, cara. Vamos pensar que aquilo não é um enigma, é um quebra-cabeça. Quando a mão é um enigma. Vamos tentar desvendar aquele enigma. Por que esse cara está apostando esse valor? Por que esse cara deu check? Entendeu? Então isso mudou muito a minha percepção de poker, cara. Mudou muito. Mudou muito. Então hoje eu estou no melhor momento técnico da minha vida por causa disso, cara. Porque eu jogo toda a mão pensando por quê? Mas por quê? Por que está acontecendo essa mão? Por que esse cara fez isso? Caiafa, mão em solver, role manager, softwares de assistência. Você usa tudo? Não, não uso nada, cara. De role manager, poker tracker, esses negócios eu não uso. Eu acho que... Eu até falava isso na época que eu usava poker tracker. Isso em 2011, 2012. Poker tracker era um jeito que eu ficava arrumando motivo para levelar com os outros, sabe? Porque você via um stat ali que você tomava a sua decisão baseada em um stat, só que o jogo muda muito, cara. Eu não gosto tanto. É bom você ter uma base, mas você não pode tomar a sua decisão em cima de role manager e poker tracker. Então eu tirei. Estava me prejudicando. Agora o solver é importante você estudar ele. Você tem um conceito ali de o que você deve fazer com determinado número de blinds e tal. Então é uma coisa que eu dou uma estudada. Perfeito. Poker goal, quer dizer, assistir transmissões internacionais, essas transmissões de torneios caros, torneios high stakes. Você assiste a essas coisas? Adoro. Adoro e foi um dos grandes motivos para me motivar a voltar a jogar live agora em 2022. Eu não fui para a Vegas, não quis ir para a Vegas esse ano. Eu não estava tão motivado com o poker. Estava jogando um ou outro torneio online, pouco. Tive bons resultados, mas não queria jogar live. Você teve uns resultados monstruosos na GG antes do bracelete que naturalmente nós vamos chegar. Sim, monstruosos. Tive grandes big hits, os maiores da minha carreira e jogando pouco, jogando bem pouco. Mas jogando daquele jeito, com vontade de jogar. Pô, me deu vontade de jogar hoje? Não, hoje eu não estou a fim de jogar, não vou jogar, sabe? Então, essa foi a grande mudança de chave. Eu estava jogando com vontade, cara. Todo dia que eu estava ali sentado, eu estava sentado com muita motivação. E como que você sabe quem que é o malandro, quem que não é, quem que é o fiche da mesa, quem que é o jogador recreativo, quem que é o gigante? Cara, eu estava jogando só GG Poker, não estava jogando no PS. No GG Poker, você tem uma opção lá que você clica em cima do nome da pessoa, aparece lá os títulos dele, aparece quanto que ele jogou no site. No GG Poker tem o percentual de mão que ele joga. Então, já é um holding manergezinho do GG Poker. O cara joga 40% das mãos ou 10% das mãos, tem percentual de tribete. O próprio GG Poker já te oferece essa ferramenta. E como eu estava jogando exclusivamente GG Poker, eu já tinha essa ferramenta para mim. Que eu usava para algumas decisões. E eu vi ali, pô, esse cara tem 6 milhões em prêmio. Pô, esse cara é pica. Perfeito. Joga caro. Ah, esse cara tem 112 mil em prêmio. Não, esse cara não está acostumado com esse ABI que eu estou jogando de torneio de 5 mil dólares, de 2,500. Mais ou menos isso. O cara que tem 100 mil em... E está jogando em prêmio. E premiação exatamente. E paraquedas aqui. Perfeito. Perfeito. Você falou o seguinte, o meu interesse, isso me traz de volta o interesse. Quer dizer, você está assistindo Poker Go mirando um dia sentar com aqueles caras internacionais ou o que te faz brilhar o olho hoje quando você pega a graça de um VSOP milhões? Não, então. Eu estava com muito tesão em jogar online. Jogava esporaticamente. Mas o live estava meio parado até por conta da pandemia. Sim. Porque o 2020, ele me arrecendeu o poker online. Aham. O live não tinha mais, porque não tinha torneio de poker live. Então eu fiquei sumido. Parei. Assim como todo mundo. Só que voltou até, só que eu não voltei. Não voltei. E aí durante o WSOP... Por isso que eu não fui para o WSOP em Vegas esse ano. Só que aí eu comecei a assistir Poker Go. E eu assisti a reta final inteira do João Simão no Monster Stack. Que ele ficou em quarto lugar. Conversando com ele o tempo inteiro. Em tempo real ele contando as mãos e tal. E eu assistindo no Poker Go. Eu até mandava para ele, João, esse cara, não sei o que e tal. Mandando algumas coisas para ele. Para assistir um tanto de coisa. E aquilo começou a me dar vontade de jogar, cara. E aí logo depois veio o Bracelete do João. Que foi um momento épico, auge assim da minha... Fiquei em êxtase aqui. Fiquei muito feliz. Estava como se fosse eu lá jogando. O segundo Bracelete. O Bracelete do Ao Vivo. É, o Bracelete do Ao Vivo que eu estou falando. Desse ano. E aquilo... E assistindo. Aí todas as noites eu assistia. O que estivesse passando lá eu assistia. E aquilo me deu muita vontade de jogar. Falei, cara, próximo torneio live que tiver eu vou. Não dava tempo mais de ir para Vegas. Quase que eu fui ainda, mas não dava mais tempo. Porque o João jogou na reta final ali. Ele até me chamou para ir. Falei, não, não está muito em cima da hora. Aí eu falei, cara, eu vou no torneio de Sierra. Ia para o torneio de Sierra. Falei, vou lá para o Sierra que eu quero jogar, cara. E eu fui para o torneio de Sierra jogar, assim, igual o iniciante, com brilho no olho, sabe? Vendo aquele salão lá no Minas Clube. Tipo assim, feliz de estar ali. Feliz de jogar. Feliz de participar. Jogando com a maior seriedade do mundo. Não importava o valor do Bahia, apesar de ser um torneio caro que foi. Sim, contextualizando para o ouvinte do Brasil inteiro. Foi um torneio, inclusive, transmitido. Há seis noites nós transmitimos. Eu fiz a transmissão. E foi um evento de um milhão de reais garantidos nos eventos. Com 750 só no evento principal. Então, não foi um torneio. Não foi um Campeonato Mineiro, por exemplo. Foi um torneio grande. Foi um torneio zaço, cara. E eu fui obolha do torneio. Obolha. Premiava um 57, eu fui 58. Sendo que com 60 left. Olha como que o poker era engraçado. Com 60 left, eu falo com três pabolas. Eu perdi um em pré-flop de rei, rei. Para 77. Para eliminar o André Sá. Que foi o que ganhou. Que foi o campeão. Então, eu poderia ter eliminado o André Sá. Ele arrumou uns dois outzinhos dele. Justo também. Acontece. Só que aí eu fiquei short. Fiquei com uns 12 blinds. Depois de perder esse rei, rei. E logo em seguida eu caí numa mão. Porque eu fui o golha. Que foi uma mão que eu joguei, na minha opinião, maravilhosamente bem. Sabe? Só que deu errado. Mas, beleza. E aí, voltou a jogar. Quer dizer, o que te brilha o olho hoje quando você olha uma grade de torneio? Cara, o olho... Me dá a vontade de jogar. Então, joguei o torneio do Serra. Aí, fiquei sabendo que ia ter o Caio Sopela em Balneário. Porque ia ter uma grade, assim, muito grande, várias semanas. Eu fiquei no KSOP de cabo a rabo. Eu fui o primeiro a chegar, a última a sair. Joguei todos os torneios possíveis de vários bainhos diferentes. Jogava todo dia, o tempo inteiro, muito motivado. Só que eu fiz um péssimo... Péssimos torneios em termos de resultado. Eu peguei TM em 3, 4 torneios. Mas eu perdi muito. Porque eu perdi nos torneios caros. E sem olhar a grade. Quer dizer, pegava o que tinha pra dar bainho. Pegava o que tinha. Só que eu perdi muito. Só que eu até falei isso. Cara, perdi. Mas estou jogando o melhor pôquer da minha vida. Sabe? Eu saí de lá feliz de ter jogado bem. Independente do resultado. E aí logo depois teve o Big Hit. O torneio Big Hit da Suprema. Que foi pra São Paulo também pra jogar reta. E aí eu fiz uma série iluminada no Big Hit, né? Eu fiquei em segundo lá no Mystery... Mystery Bounty, inclusive puxando o Bounty. Puxando todos os Bounts caros. Puxei de 50, de 30 e de 20. Que homem maravilhoso. Pelo amor de Deus. Joguei, foi o primeiro torneio que eu joguei. O segundo torneio que eu joguei foi o Man Event. Que eu passei chip leader do D1B. 10K de Bahim. 10K de Bahim. E fiz reta final, caí em 15º, se eu não me engano. Você até transmitiu, né? Sim. Então foi o segundo torneio que eu joguei. Eu fiquei em 15º no Man Event. Saindo de lá eu fui pro Marra, que eu fiquei em oitavo. Golei a FT. Você deu o Bahim no 25 e no 50K? Não dei. No 25K eu joguei. Eu caí do Man Event. Aí foi o meu erro. Eu fui diretamente pro 25K e caí rapidinho. Desencanei e fui pro Marra. Foi o único torneio que eu não premiei. Então eu joguei 4 torneios e fiquei 3 DMs lá. E peguei 3 prêmios bons. Aham, sim. Eu ia até comentar duas mãos, cara, que você narrou. Que eu assisti a narração depois do... Por favor. Nós temos tempo infinito. Pelo amor de Deus. A vantagem do PokerCast é que a gente pode conversar o tanto que a gente quiser. Porque eu lembro de duas mãos específicas. Eu joguei algumas mãos, né? Mas duas mãos específicas que vocês narraram. E o Elias tava comentando. Que eu até meio que fui criticado na época. Nas mãos. E não tem problema nenhum em ser criticado. O comentarista tá ali pra fazer análise da mão do que eles percebem. Pô, que era um jogo de percepção. Então cada um tem a sua. Não quer dizer que a pessoa tá certa ou errada. Mas eu só queria me justificar dessas duas mãos. Que o espaço é exatamente... Você tá no melhor espaço dentro do próprio Super Poker. Casa nossa. A primeira delas foi um blefe que eu dei no Dr. Inácio. Numa mão que eu joguei de dama e dois off. Que eu completei no small. E... Bateu no flop as high. As dez e três. E eu tinha dama dois. Eu dei check e ele apostou. Sendo que no pré-flop tinha sido check, check. Aí que eu quero contextualizar o importante. Eu tô jogando com o Inácio desde o de um. Desde a primeira mesa. Eu tô jogando com ele do lado. Conversando com ele o tempo inteiro. O Dr. Inácio, ele estava 100% mapeado. Eu sabia tudo que ele estava fazendo. Todos os sizes dele. Eu sabia tudo. Eu não tinha como perder nenhuma mão pra ele. Porque todas as vezes que ele tava por valor eu sabia. Todas as vezes que ele tava por blefe ou com medo. Tentando dar bloco em bet eu sabia. Então foi exatamente o caso da mão do dama dois. Quando ele aposta no flop. O valor que ele apostou. Eu sabia que ele devia ter um três ali. Ele acertou um três. Bateu As, 10 e 3. E ele deu um betzinho. Eu sabia que com o As seria um size diferente. Com o 10 seria um size diferente. Por blefe total seria um size diferente. Com o 3 ele faria aquele size bet. Só que aí que tá. Eu até errei. Porque na verdade ele tinha parte 7. Se eu não me engano. Ele nem tinha o 3. Ele tinha a parte 7. Mas que era muito parecido. Porque é tipo assim. Sim. Botam um bet. É o terceiro par. Terceiro par. Então é bem parecido. Então eu falei assim. Eu não vou dar raise agora. Porque vai dar na cara. Que eu posso estar blefando. E eu vou ficar sem margem pro final. Não vai caber meu win no final. Então eu não posso dar raise agora no flop. Eu tenho que dar só call. Então eu dei call no flop. No flop com um bordo muito seco. Muito definido. As 10 e 3. Se não é embo. Dei call. Aí no turn. Bate um blank. Cara. Eu não vou lembrar qual carta. Mas bate um 8. E aí eu aposto. Aí eu falo. Agora eu vou ter que liderar. Porque eu sei que ele vai dar check. Porque o valor dele é pequeno. É o 3 na minha cabeça. Então vai ser check check. Ele vai pagar minha aposta no river. Então eu preciso apostar no turn. Pra poder dar win no river. Aí vai caber certinho a jogada. Eu apostei no turn. Ele pagou. Bate o river. Eu win e ele fold. Então foi tudo planejado. Sabe? E aí nos comentários. Esse cara até meio perdido. Não. Agora não tem como ele pagar. Não tem como. Ou não tem como. Nossa. Mas. O Kafa não representa nada. E tal. Mas não é questão de representar. É questão de explorar o momento. Sabe? Sim. De um jogador que viveu. Que construiu a carreira no Poker ao vivo. Acima de tudo. Sim. Então eu não estou nem fazendo crítica a crítica não. Estou justificando o que eu pensei na hora. Aham. Tá? E a outra jogada foi uma do Dami 10 de espadas. Que eu abri betball contra o Luiz Duarte. Que o Elias fala que eu provavelmente contei errado as fichas do Luiz. Por isso eu dei betball. Que tipo colocou como um absurdo dar o betball. Só que no comentário dele ele até fala que ele abriria o Open Show. Aham. Então o resultado seria o mesmo. Você lembra quantos bytes você tem? Eu tenho mais. Eu lembro do efetivo dele que era 11. Aham. Ah sim. Ok. E do meu eu tenho mais. Aham. Eu sei que eu tenho uns 25 talvez. Eu lembro que ele tem 11 e o Dr. Inácio tem 11. Eles estão bem iguais. Eu estou no botão. Está o Dr. Inácio no Small e o Big no Luiz. Qual que é a jogada certa ali? All-in. Open Show. Sim. É a jogada que o Elias falou. É o Open Show. É a jogada clássica. É. Você dá o Open Show ali. Só que qual que é o ponto? Eu vou dar betfold para o Dr. Inácio. Porque eu sei que só vai me dar um win com mão top. Mão boa. Ele não vai dar um win ali com a mão fraca. Então para ele eu vou dar um bet. Se ele dá um win é um full of hold. Agora para o Luizinho que eu já conheço. Já sou levelado com ele até o final. É betcall. Eu já ia entrar de all-in. Então para mim vai dar na mesma. Entendeu? Isso que eu pensei. Ah já que eu vou entrar de all-in eu vou betcall. Foda-se. Tô nem aí. Tanto que eu não penso em um segundo. Você vê que da bet ele é um win eu pôr. Põe a assistir na mesa. Aham. Sim. Porque já estava definido na minha cabeça. Vai ser betfold contra o Dr. Inácio. Betcall contra o Luizinho. Não importa o que ele fizer. Ele pode fazer demorar o tempo que quiser. Gastar time bank. Fazer a ficela o que ele quiser. Não importa. Já estava definido na minha cabeça. É call. É betcall. E aí é o seguinte cara. Ah. Você faz isso e é ruim porque você vai dar a oportunidade dele de chovar um rei 5. Tô nem aí cara. Deixa ele chovar um rei 5. Vamos correr. Eu tenho que tomar 10 de espada cara. Joga bem. Agora ele pode chovar lá também um valete 10. Se tá dominado. Sim. Uma mão que ele não pagaria meu all-in. Mas que pode estar. Então. Às vezes eu vou expulsar ele também de mãos que eu tô ganhando. Que eu tô dominando. Eu expulso ele. Mas eu faço ele me chovar uma mão também pior. E eu posso dar call. Já que eu vou entrar de alguém teoricamente. A justificativa é essa. Maravilhoso. Que satisfação. Que gosto ouvir isso. E é claro. Como você disse. O analista tá ali fazendo análise. Narrando. Sem. Obviamente. Sem a percepção que você tem. De dias jogados com o jogador. Caio. Você falou uma coisa a respeito do Big Hit. Eu puxei os três maiores bounties. Do torneio Mystery Bounties. Você foi jogador da Seleção Mineira. Quando eu tive a honra de ser o treinador. Inclusive. Você foi jogador de uma. E a Samanta. Foi jogadora na outra Seleção. E uma coisa que eu já te vi falando mil vezes. Seja no field de Campeonato Mineiro. Seja jogando Campeonato Brasileiro. É o seguinte. Minha conta é boa mesmo. Minha conta é regulada. Não tem dessa. Minhas cartas batem. Meus autos batem. Fala um pouco a respeito disso. Caio. 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 É boa mesmo. Ou terceiro. Esse é um mantra. Para que você simplesmente repete. Para não reclamar na hora ruim. Um pouco de cada. Um pouco de cada. Você conseguiu falar um pouquinho de cada. Do que eu penso aqui. Na verdade. Eu comecei a falar isso. No pôquer ao vivo. Quando. Voltando naquele sketch antigo lá. Eu ganhava muito dinheiro. E o pessoal falava. Caralho. Esse caio é largo demais. É o jeito do pessoal reclamar. E aí eu falava. Se eu fosse largo. Se eu não fosse largo. Você acha que eu ia jogar? Um jogo caro desse? Se eu fosse fechado. Eu não sou burro. Eu só lógico que eu sou largo. Então eu sempre falei isso cara. Porque eu sou largo mesmo. Por isso que eu jogo. Se eu não fosse fechado. Eu ia ser dentista. Igual a minha família é. Eu ia fazer outra coisa. Eu não ia ser jogador de pôquer. Então eu sou largo. Eu tenho sorte. Qual que é o lance cara? Eu acho que pôquer é muita energia também cara. Então se você ficar. Nossa eu sou fechado. Nossa senhora. Minhas cartas não batem. Isso só vai atraindo coisa ruim cara. Se isso existe ou não. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas eu não vou arriscar nessa não. Então eu tento pensar. Sempre positivamente sabe. Tentar sempre com energia boa. Eu até acho que os grandes profissionais aí. Que tem grandes resultados. Eles. Eles devem ter aprendido a masterizar a energia. De um jeito que a gente não sabe ainda. Porque vão ser largo assim. Na puta que pariu. Os caras são largo mesmo. E aí vem o que os caras falam comigo também. Nossa é largo. E tal. O cara que me vê ganhando. Eu vejo o cara ganhando também. Eu falo. Não é muito largo. Será que é largo só? Será que ele não está fazendo tudo certo também? Mas se tem energia boa. Se tem sorte. Eu quero estar com ela. E vou puxá-la para mim o tempo todo. E interrompo a entrevista de Rafael Caiafa. A gente já volta. Mas precisamos falar da Suprema Pouca. Ele é Suprema. Quatro anos on board. De 3 a 6 de dezembro. No navio MSC Fantasia. Embarque e desembarque. Lá do Porto de Santos. E com altos shows confirmados. Entre eles. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó. Mato Grosso e Matias. Cesar Menotti e Fabiano. Edson Hudson. Almir Sater. Gian Giovanni. Show de Marcelo Lanza Maia. E Gabriela Belisario. Que lá estarão no evento. Com programação exclusiva. Lançamento de produtos. Torneios especiais. Festa de premiação dos melhores do ano. E muito mais. Então garanta a sua cabine. Até 10 vezes. Na supremapoker.com.br. E siga o Instagram. Para saber daquele monte de torneio de milhão. Voltamos para Rafael Caiafa. Caiafa é muito louco. Você está falando isso hoje. Especificamente. Porque ontem eu estava assistindo uma entrevista. Da Liv Boeri. A jogadora. Que foi jogadora patrocinada. Foi grande campeã de pôquer. Largou o jogo. Falando com o Lex Friedman. Que é um cientista fodíssimo. Mas que pelo que eu vi. Eu não sabia. Mas pelo que eu vi na entrevista. Ele entende e gosta de jogo. E ela estava falando da. Magia do Phil Helmut. Falando cara. Esse cara não estudou solver. Não sabe o que é solver. Mas ele está batendo o field. E vai bater o field. E o que acontece. Inclusive eles tratam de inteligência artificial. Teoria da gente vivendo uma simulação. Tipo Matrix. E ela está citando o Phil Helmut. Como um exemplo de um cara. Que masterizou alguma coisa. Que ninguém masterizou. Você acha que é concebível essa? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O Phil Helmut. Eu sou fã dele. Porque ele tem. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Isso é um fato cara. Não adianta você lutar contra o argumento. Contra os fatos né. Que você vê todo ano. O cara batendo o field. Ele sabe fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que ele. Ele. Folda. Dá um open fold. De base valete suited. E na mão seguinte. Ele abre um valete 4 off cara. E ganha 11 heads ups da série de 10 de 11 heads ups. Que ele está jogando contra a cara de high stakes no poker gol. Sim cara. Ele sabe. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Eu não sei. Se é Matrix. Se é energia. O que que é? Porque o Daniel Negrano fala que é uma runada. Que ele está runando muito bem. Ele fala o seguinte. Não. Contra os fields baratos ele joga bem. E contra os fields caros ele runa bem. Mas não foi o que a Liv Boeri falou. E não é o que você está dizendo. Não. Eu não acho que seja não cara. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Eu não sei o que. Se eu soubesse eu estaria praticando junto com ele aí. Mas já tinha vendido a alma também. Mas que ele tem alguma coisa ele tem. Que demais. Que demais. Cara vamos falar um pouquinho de seleção mineira. É muito marcante. Para mim especialmente. Minha seleção mineira foi uma seleção de gigantes. Aquele ano. Você Ganso Cadras. Fábio Issa. Óbvio. Nosso presidente. Gabi Belisario. E eu nunca tinha te visto tão triste. Igual num momento que você perdeu um torneio. Que teoricamente não valia nada. No fim das contas a gente sabe que tem um valor. Porque tem as apostas paralelas ali. E o senhor não economizou nas paralelas. Mas a sensação é de que não era o dinheiro. Quer dizer. Nós passamos um dia sem ganhar a flip. As contas não regularam. E eu te vi numa tristeza. Como vi o presidente Fábio Issa. Mal de verdade a respeito daquilo. Conta para mim um pouquinho a respeito. A sensação de fazer parte. De jogar pela seleção mineira. E até da derrota. Ali não é o dinheiro. De fato. Ali é. Você está representando o seu estado. Você está representando uma bandeira. Por mais que seja. Ah. Você acha que o mineiro está ligando. Você está tendo seleção mineira. Não importa. Cara. Eu estou. Eu estava ali. De corpo e alma. Sabe. Tentando ganhar. Ali foi um ano. Que foi um ano. Que eu. Eu acho que eu já estava aposentado. Ali em 2016. Eu não lembro. Quando foi aquilo. Eu não lembro exatamente o ano também. Foi um ano que eu também não estava tão bem tecnicamente. Mas eu queria mais do que qualquer outra pessoa. Eu queria. Assim como todos vocês. Ganhar ali. De qualquer jeito. Cara. Porque é um. É um torneio muito legal. Cara. A proposta é muito legal. Você disputar um torneio que vale a sua bandeira ali. E vou te falar. Se eu tiver uma oportunidade nova de jogar na seleção. Eu iria com prazer. Se eu aproveitar que sou o técnico aqui. Fazer o. Eu fui o técnico dois anos. Se eu for ser de novo. Depois dos últimos resultados. Eu não sei. Tenho vontade de jogar novamente. E. Não faria posse paralela nenhuma. Numa própria oportunidade. Porque aí eu. Não quero ser incoerente com o que eu estou pensando. De que eu quero ir lá só pra. Disputar alguma coisa. Pra ganhar pela bandeira. Eu não quero que envolva dinheiro nenhum. Quero que envolva somente. A competição. Como que foi a conversa com a Samanta. Quando você soube que ela ia? Cara. A Samanta estava muito animada. A Samanta. Aconteceu uma pequena injustiça com ela. No ano que eu fui. Porque. Foi um ano que o campeonato mineiro não terminou. E a campeã do ranking. Que classificaria. Só que ela estava líder do ranking. Só que não deu tempo de terminar as etapas do mineiro. Então eles foram chamar a. Do ano anterior. Você falou que foi a Gabi. Mas não foi a Gabi. Foi a Thaís. Lá de Uberlândia. Thaís Baíba? Thaís Baíba. Mas ela não foi jogadora daquela seleção minha. Foi a Gabi mesmo. Foi a Gabi? Ah não. Então eu estou falando. Tá. Então deve ser de outro ano. Que não viu. Perfeito. Não. Mas não tem problema. Está entendido o contexto. Tá. E a Thaís que tinha ganhado o ano anterior. E colocaram a Thaís. A Samanta ficou muito frustrada. O presidente da federação na época era o Firula. O Firula prometeu para ela uma vaga no ano seguinte. Só que ele não conseguiu cumprir. Porque ele saiu. Porque ele saiu da federação. É. Então ela ficou muito frustrada por causa disso. Porque ele falou assim. Não Samanta. Você não vai esse ano. Mas ano que vem você vai. Beleza? Beleza. Aí ela aceitou. Só que teve esse problema. Então ela ficou chateada. E aí foi muito legal. Sabe? Quando eu. Porque ela também não foi convocada. Ela foi por mérito de ranking. Sim. Sim. Então foi muito legal ela ter conquistado isso. Uma vaga que era dela de direito de anos atrás. E para ela foi. Foi marcante. Sabe? Ela ficou bem feliz. E como é que é o. Antes da ida. Ter o telefonema para o irmão. Que já viveu aquilo algumas vezes. Cara. Eu converso com a Samanta diariamente. Né? Mas. Eu não lembro se a gente teve uma. Uma ida para a gente falar especificamente disso. Talvez não. A Samanta. Ela reclama que eu nunca ensinei para ela nada de poker. E é verdade, cara. Eu nunca. Mas aí vai naquele negócio da didática. Eu não sei muito falar sobre poker. Explicar o que eu. Explicar a minha linha de raciocínio na hora. Eu não sou um bom de didática. Apesar de ter dado essas aulinhas aqui. Agora há pouco. Da mesa. Da mesa televisionada lá. Eu não. Não sou tão bom nisso. Mas. Quem sabe. Numa próxima oportunidade. Eu posso ser convocado junto com a Samanta. E a gente viver esse momento junto. Que seria. Seria bem legal. E quem sabe. Com o próprio João Simão. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu conversei com o João outro dia. Ele tem vontade, cara. De jogar pela Seleção Mineira. Ele já foi convocado umas cinco vezes. Ele foi convocado várias vezes. E aí eu não tenho nenhum constrangimento de falar o seguinte. Ele rejeitou. E para trazer ele para ser entrevistado também. Foi uma luta, cara. Eu não sei se você sabe. Mas ele só vem depois do bracelete. Depois de muitos anos. Tendo o convite aberto no PokerCast. E esse ano não daria nem para eu convocar. Porque ele já estava morando lá em Vegas. Mas eu nem cogitei a possibilidade de levar o João. Porque o João recusou os convites todos. Ele já foi convidado umas cinco vezes. Recusou todas. Cada uma por um motivo. De galo até. Sim. Aquela de galo é demais, né, cara? Eu acho que essa história precisa ficar gravada no PokerCast. Porque eu vou deixar você contar a história. Vou citar só os três personagens principais. Você, Pitão e João Simão recusam uma convocação para o Campeonato Mineiro. Por favor, conte-nos tudo. Vou contar. Só terminando, então. Eu falei com o João outro dia. O João falou que tem vontade, cara, de jogar. Ele acha que se ele for convocado. Se ele puder, se ele puder conciliar, ele vai aceitar com prazer. Assim como o Matheus Pimenta também falou que aceitaria. Matheus Pimenta que é um dos maiores jogadores de Omarra do Brasil. E tem a modalidade de Omarra lá no Coisa. Mas, enfim. Essa história foi em 2013, né, cara? Porque a gente foi convocado. Se eu não me engano, foi a primeira vez que teve esse Campeonato de Seleções. E eu fiquei muito feliz de ter sido convocado. Só que, vamos olhar a data. Era no dia da final do Libertadores, cara. O último jogo da final em Belo Horizonte contra o Olímpia. O Galo estaria... Tipo assim, eu nunca sonhei em ver o Galo na final de Libertadores. A gente nunca imaginou. Você, atleta de campo meu, você sabe da dificuldade que é histórica nossa de chegar em decisões. O Galo, o time que sempre morreu na praia, na semifinal ali. Então, chegou na final de Libertadores. Falei, cara, eu não posso. A coisa mais importante da minha vida é assistir essa final. Então, eu recusei. O Pitão recusou. E o João recusou. Todos os atleticanos. O Matheus Pimenta, que era atleticano, aceitou. Ele não recusou. E eu falei, cara, você é doido. Ele, não, não. Eu vou, eu vou. E aí, foi aquele desfalque todo de cima da hora, né? Todo... Porque quando teve a convocação, o Galo não estava na final ainda. Então, a gente ficou meio naquele nó. E aí, será que vai? Vai. Como é que não vai? Foi uma reta final dura. Quer dizer, perdeu 2x0 por News Old Boys. Quer dizer, em todo momento a gente achava que a gente não ia estar naquela final. E mesmo naquele jogo, a gente tinha que jogar para virar um 2x0. Exato. Não, era difícil demais. Mas, tanto chegar na final quanto depois ganhar. Mas, não tinha jeito. Ali era a prioridade máxima. Se tivesse perdido, ia ter doído não ter ido para a seleção? Não, acho que não. Porque a experiência é legal. Igual eu falo, quando eu fui para o Marrocos ver o Mundial, o Galo perdeu o do Raja. E eu não arrependo nem um pouco de ter ido, de ter vivenciado cada momento, de ter participado. Para mim, foi excelente a viagem. Maravilhoso, Caiafa. A gente vai caminhando para a reta final da nossa entrevista. E aí, chega o momento máximo da carreira do Caiafa até 2015. Até 2015, meu sonho era ganhar um bracelete. Depois, eu desencanei de ganhar um bracelete da WSOP. E essa entrevista era para ter acontecido há um mês. Mas, eu estava na Argentina. E só agora voltei a Belo Horizonte. Não fazia sentido eu não sentar aqui no seu escritório, onde estou. E a gente fazer, olhando um para o outro. O senhor vestido de preto e branco, a camisa do Galo. Quer dizer, você vai lá e puxa um bracelete da WSOP. Mais ainda, no evento limite. Um evento que é diferente da série, que é uma especialidade da casa, como você disse. Tem anel de WSOP de 8-game. Quer dizer, uma unificação de títulos de dois anéis com um bracelete. Em três modalidades diferentes. Conta para mim um pouquinho a respeito desse brilho e de puxar uma última mão que vale o bracelete. Eu vou te falar que a ficha não caiu ainda, porque eu não recebi o bracelete. Só depois que eu receber que eu vou falar. Cara, é verdade. É real. Porque foi online, né, cara? Então, eu não vivi aquele momento que a gente vê, quando a gente está em Vegas, de cerimônia, de cara pegar o bracelete, ganhar, tirar a foto com a bandeira atrás, com o bracelete na mão. Eu não vivi esse momento. Apareceu lá. Caiapha ganhou e tal. Então, não caiu a ficha ainda. Mas, no WSOP online, eu resolvi jogar todos os torneios. Ou quase todos, né? Então, tanto que eu estou até intercalando os dias aqui para poder coincidir dias que pega o WSOP online que ele não tem todo dia. E, ah, eu não sou especialista em jogo limite. Eu sei jogar o jogo limite. E foi a minha origem lá atrás. Você lembra que a gente conversou lá atrás? Mas eu falei, cara, tem que jogar, pô. Tem que jogar, porque é um field lá de cento e poucas pessoas, uma chance igual a essa de bracelete. Talvez a melhor chance de bracelete da WSOP. Provavelmente. Acho que foi o menor field. Porque a GG não tem 8-game, né? Não tem mix-8 de verdade, né? Ele tem o Zomar, limit-show limite. Eu acho que foi o menor field até agora da série foi esse. E, cara, tudo fluiu de um jeito tão legal, velho. O início do torneio limite é aquele torneio mais chato. Que você joga pot multi-way o tempo inteiro, porque o blind está baixo. Seu raise é baixo, porque é limitado. Então, você está jogando pot multi-way que te obriga a acertar muito flop ou muito turn ou muito river. Só que a partir do momento que o jogo vai entrando na bolha, o jogo vai entrando no ITM, os blinds altos, o jogo tomou uma dinâmica muito gostosa, cara. E aí eu me encantei novamente pelo jogo limite. Eu estava vivendo um momento que é bom curtir o momento, sabe? Às vezes você está num torneio, cara, que você está numa reta final, você está assim, nossa, velho, torneio está chato que eu estou short, não sei o que, não, velho. Curte o momento, sabe? Enjoy, velho. Curte assim, fica feliz. Está feliz de estar fazendo aquela reta final. Então, eu estava feliz. Só de estar naquela mesa final, eu já estava feliz. E aí tudo deu certo, foi tudo fluindo. E, nossa, foi um importante, muito importante, a primeira órbita, que eu comecei short demais a mesa final. Só que as duas primeiras mãos eu abri raise e passou, cara, em uma tipo 10 e 9, suited, beleza, mas é uma mão que geralmente não passa, até porque o Big era o chip leader. E era muito importante passar ali para eu poder dar a respirada, eu dei o respiro que eu precisava e aí as coisas fluíram. Porque é um jogo de total, por mais que seja limite, especialmente a reta final, é um jogo que a agressividade se paga bem demais, né, Caio? Sim, sim, se paga bem demais. Eu quase comprometi o torneio uma hora que eu tentei dar um check-raise no Tani com 4-4, com um boto com um rei em 9. Aí o cara me deu outra, eu larguei. Mas essa hora eu falei, caralho, acho que eu acabei de perder o torneio aqui. Mas não, velho. Logo depois eu tive a oportunidade também de fazer outras jogadas boas e voltar para o jogo. E no tri-handle, ele começou a dar tudo muito certo também. Acaba o torneio. Aparece na tela, Caia foi campeão mundial. Como você disse, não tem cerimônia, ainda não tem bracelete. Nós vamos falar do bracelete, claro, da importação do bracelete para o Brasil. E aí? E aí que foi, primeiro, foi uma explosão de alegria e felicidade aqui em casa, né? Com as meninas acompanhando. No dia 1 do torneio, a Bela, minha filha mais nova, ela estava filando as cartas comigo. Ela olhava as cartas assim, comentava e tal, ela não sabia jogar. Ela pedia para não entrar em all-in. Ela falava, pai, não entre em all-in. Que bonitinha. Então, estava todo mundo na expectativa aqui. Então, quando acabou, a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nelas, curtir o momento com elas, mandei mensagem para as pessoas mais queridas. Você me mandou uma mensagem. Eu recebi mensagens bem legais. E foi um momento muito especial. Foi uma noite muito mágica, sabe? De receber parabéns. E viver esse momento, principalmente com as meninas, sabe? Elas curtiram demais. Mas as duas ficaram assim, em êxtase. E aí, você tinha falado lá no começo, poxa, eu preferi o cash, mas tinha a questão do ego no torneio. No final das contas, está na capa do Super Poker, está a notícia em todos os meios de comunicação de poker do mundo, o seu bracelete. Sim, cara. E foi muito legal, porque, igual você falou assim, a unificação dos anéis com o bracelete, junto com ter ganhado em modalidades diferentes, né? 8-game, limit, no limit holding, um high roller, que é um torneio difícil. Então, me deixa bem realizado, sabe? E assim, hoje, você lembra que em 2015 eu falava assim, cara, eu não vou conseguir mais um bracelete, desencanei. Hoje a ideia é outra. A ideia é assim, eu vou conseguir mais um, cara. Eu tive oportunidade já depois. Eu peguei um vigésimo segundo no Omar, valeu no bracelete. Peguei um décimo segundo no 777 lá. Então, quem sabe? Pode vir esse ano. O bracelete ao vivo vem? Pois é, é um sonho, né? Ano que vem eu vou pra Vegas, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca fiz de pegar a reta inteira do WSOP. Do evento 1 até o último. Nunca fiz isso. Eu sempre fiquei em Vegas 30 dias. Até por conta de família, né? E tal. Despesas. Um tanto de coisa. Mas ano que vem eu quero pegar do início ao final. Aproveitar que eu tô nessa pilha de jogo, de bracelete, de pôquer. E se Deus quiser, vem. Pra jogar o quê? Quer dizer, você vai sentar, vai optar por fios menores, que tem chances maiores de bracelete. Ou, por exemplo, entre jogar um 1.500 horse. Ou um 1.500, não vou citar o Dúcio Seven que você falou, mas um 1.500 res. Jogar um 777, aqueles com 5 mil pessoas. Quer dizer, qual vai ser a opção, Caiofa? Os de fio de curto, sem dúvida. De fio de curto, já que o objetivo é ganhar um bracelete, você tem que tentar o sentido curto. Agora, eu quero jogar tudo, cara. Caiu desse, vai lá pro Monster Stack. Caiu desse, vai lá pro Milionário Maker. Mas eu quero jogar o 1.500 horse, limite. Quero jogar o 1.500 res. Quero jogar esses tonéis. Que demais. Caiofa, como é que esse bracelete vai chegar aqui? Que dia que eu cheguei aqui, foi recebido com uma parede de troféus, né? Uma sala fantástica que você usa aqui pra grindar. Escudos do Atlético por todos os lados, como não podia ser diferente. Brancelete e os dois anéis de WSOP que estão aqui, que pela primeira vez eu tive a chance de ver o anel na minha mão. Quando que chega esse bracelete, como é que vai ser? Eu não sei ainda, porque eu não conversei com o pessoal do GG pra saber como é que vai ser. Parece que vai ser uma conversa por e-mail, pra poder saber se vai chegar aqui, ou se eu vou pegar em Vegas, alguma coisa assim. Eu acho que vou optar por receber aqui. porque eu tô ansioso pra receber, né? Então, eu vou esperar acabar a série pra poder entrar em contato com eles. Então, daqui a alguns dias, poucos dias. Que demais. E não tem rede social pra colocar essa parada? Não, sem rede social, cara. Não tem rede social, não. Por favor, nos mande a foto pra gente poder postar o Super Poker. Eu mando. Caiofa, e o futuro no Brasil? Quer dizer, tá chegando o WSOP Millions. Vão fazer uma reta gigante lá em novembro e vão puxar. Vou te narrar, não sai o olho deles todos? Cara, eu tô doido pra chegar o WSOP Millions. Antes do WSOP Millions, tem o WSOP Gramado, que eu já comprei. Eu vou chegar lá. O WSOP Gramado começa dia 13. Eu chego em Gramado dia 10. Eu chego três dias antes. Pra você ver com a minha pilha que eu tô... Vai com a família toda? Família vai, vai embora antes. Eu fico lá depois. Eles ficam do dia 10 ao dia 15. Eu fico do dia 10 ao dia 19. Eu fico do início ao fim. Quero jogar tudo que tiver. Não importa o que seja, eu quero jogar. WSOP Millions, eu tô com um problema, entre aspas, que é a festa de 15 anos da minha filha no dia 25 de novembro. Vai estar rolando a finaleira dos torneios todos. Então, eu não vou poder jogar os torneios finais ali, sabe? Manhã e Vente, por exemplo, eu não vou jogar. Então, não vou nem entrar. Aqueles últimos torneios que terminam no último dia, ou penúltimo dia, que terminam... Eu não vou jogar. Agora, a reta inicial, eu vou jogar ela inteira. Bacana demais, Caiofa. Por último, cara, não dá pra não falar da Luciana, né? Que te apoiou lá no começo, tá aqui do lado até hoje. Mais a Bela, a Mila. Quer dizer, a família toda que tá apoiando no jogo, que tá do lado do jogo. As meninas vão ser jogadoras? Não, Deus me livre. Deus me livre. A Luciana, ela sempre esteve do lado, ela sempre apoiou, mas ela nunca foi jogar, não. Ela até sabe as regras, assim, sabe uma coisa ou outra, ela conversa uma coisa ou outra comigo, às vezes, quando eu preciso desabafar. A Mila e a Bela também entendem pouco do pôquer. A Bela, igual eu te falei, nesse WSOP, que às vezes eu tenho jogado um torneio só no celular, eu tenho jogado com ela, do lado, ela que vai abrindo as cartas pra mim, que você vai filando as cartas no GG Pôquer, e ela que fila as cartas pra mim. Então, ela acompanha, ela dá uns palpites, no No Limit, ela fala, pai, não entra em all-in com quem tem mais ficha que você, porque ela acha que eu só posso... Ela acha, não, eu só posso ser eliminado por quem tem mais ficha, obviamente. Justo. Só que... Ela acha que se eu não entrar em all-in com um cara que tem mais ficha, eu nunca vou ser eliminado no torneio. Sim. Apesar de fazer sentido. É verdade. Faz sentido, então... Mas eu falo com ela, não, filho, às vezes a gente tem que entrar em all-in. Então, é engraçado. Agora, o mais engraçado, é que ela reparou uma coisa que eu não reparei, o João não reparou, o Mateuzinho não reparou que eu comentei com eles e eles também falaram, caralho, não sabia disso, não. Quando você recebe as cartas no Gigi Poker, sempre vem a maior carta antes. Aham. Então, se você vem com um as e cinco, sempre vem um as e depois o cinco. Quer dizer, se a primeira for um dois, a segunda vai ser um dois. Exato, exato. E eu nunca tinha reparado isso. E a Bela me perguntou, por que, pai, por que sempre vem a carta maior primeiro? Eu falei, não, filha, vem aleatório. Ela, não, é sempre a maior primeiro. Aí eu comecei a reparar e é verdade. Que demais, que bonitinha. Cara, eu não percebi um negócio que três mamães eu não percebi. Pois é, quer dizer, alta malandragem do Poker se formando para o futuro. Pois é. Cara, demais. Que honra sentar aqui quase duas horas na sua casa, no seu escritório e poder gravar com você e ouvir essa história. Uma história que eu tenho muito carinho com ela e muito orgulho de ter feito parte de uma partezinha, né? Ter participado de uma partezinha. e você é um amigo, um ídolo, um cara que eu tenho profunda admiração. Muito obrigado. Que honra poder estar aqui fazendo essa entrevista que a próxima não demora em 15 anos. É, Gui. Pelo amor de Deus, cara. Nós estamos na... Demorou 300 edições para você chamar de novo. Espero umas 50, 100 aí, pelo menos, para me chamar de novo porque é um prazer enorme. A gente se conhece tem muitos anos, né, cara? Desde o início aí a gente se conhece. Você já me ganhou um baita de um pote lá no contorno, no aviso lá. Olha, o maior pote que eu ganhei na minha vida, né? Eu contei isso em algumas situações que eu fui para a janela do clube fumar, podia fumar e você estava no ferro no dia. E na hora que a Joaninha montou o pote tinha um no milho ali no meio da mesa. Eu traguei e perguntei Caiafa, o que você quer fazer? Você falou, eu quero coco porque eu estou no ferro e eu engasguei com a fumaça do cigarro. Cara, eu decidi bater coco já tem um tempo, velho. Eu só bato uma quando tem esses negócios. Outro dia eu entrei no All In, outro dia no Cash Live. Aí entramos em All In. Aí o cara falou assim, Caiafa, o que você quer? Eu falei, eu quero que vire a minha. Ele falou, não, mas você não quer bater mais? Não, não, não. Só quero que vire a minha. Uma só, vamos lá. Cara, já que você tocou nesse assunto, a gente já encerrou, mas em torneio também não tem acordo? Não, não. Eu não faço acordo em jogo. Eu defini isso há algum tempo atrás que eu não faço nenhum tipo de acordo. Nem Cash, nem torneio. Está valendo, está valendo. Não importa o valor. Já pus na minha cabeça que é coco. Eventualmente tem uma pressãozinha? Quer dizer, na reta final ali de um torneio, de um high roller, a turma não está maluca para fazer? Torneio, a chance de eu fazer não existe. Não vou fazer mesmo. Até porque todo mundo que está ali já está premiando, gente. Pelo amor de Deus. Os caras que ficam em segundo, primeiro, terceiro, já vão ganhar um prêmio bom. Agora, Cash, às vezes, o cara insiste muito, às vezes eu bato, sim. Se é um cara que eu jogo às vezes regular e tal, o cara, não, vamos essa e tal. Aí não custa nada também. Bacana demais. Caiafa, que honra, que prazer estar aqui. Muito obrigado. Valeu, Gui. Eu que agradeço e estamos disponíveis para a próxima aí. Bacana demais. Sensacional, Lanzinho. É sempre bom entrevistar ídolos e entrevistar Rafael Caiafa e entrevistar um ídolo e amigo meu e seu. É um fenômeno, né? Careca é um fenômeno. Agora, pra falar careca, né? Agora pode. Apesar que ele é ex-careca, né? É ex-careca, exatamente. Ex-careca. Exatamente. O homem tá cabeludaço, professor. Topetudo, inclusive. Tá de topete. Cheio de estilo. Mandei escolher bem as fotos dele pro PokerCast. E que homem fantástico, cara. Que cara demais. A gente vai pra palavra da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online. É o melhor clube de poker online. Tá lá na Suprema. Tem cash game 24 horas. Tem o melhor atendimento do mundo. Isso aí eu sou testemunha porque eu deposito e saco. Tornei os milionários. Zero taxa. Sem burocracia. E com bônus e promoções. Venha jogar comigo e com Marcelo Lanza Maia na SX Poker. Bora de redes sociais? Vamos sim, Lanzinha. Recebi um carinho muito especial do Pedro Papalel. Ele mandou o seguinte. Grande mestre Gui. Primeiro gostaria de dizer que o PokerCast fez parte de uma grande mudança na minha vida. Nesse ano de 2022 vocês fizeram praticamente, vocês fizeram parte de praticamente todas as minhas manhãs no trabalho enquanto eu maratonava essa mina de ouro que são as entrevistas com os convidados do programa. Isso tudo aqui de Sidney. Mais um correspondente internacional. Aí sim. Queria agradecer pela devoção e entrega que vocês dão ao pôquer. figura de extrema importância para o crescimento do esporte e eu preciso deixar então essa palavra do Pedro. Que carinho, né cara? Que legal ouvir isso. E ele joga, cara. Ele joga em grandes eventos lá na Austrália. Então temos correspondente. Fernando voltou, mas ele está lá, Lanzinha. Aí sim. E é fácil, né? Arrumar um lá na Austrália. Exatamente. Exatamente. Bora de finalização? Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer. É superpôquer. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil onde joga na agenda diária de torneios e no YouTube você tem transmissões dos maiores torneios de pôquer ao vivo e online no Brasil e no mundo. Além de um monte de conteúdo, bibilisca.com. Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo e twitch.tv barra grupo superpôquer. Acompanhe o trabalho do profissional Alan e as melhores transmissões. Dica cultural. Lance, eu recebi uma dica do meu querido Gustavo Oliveira, cara. O filme chama Licorice Pizza. Eu acho, eu vou falar assim, ele escreve Licorice. Ele tá no Amazon Prime e dica do Gu, eu dou Instacall. Coincidiu o seguinte, eu joguei ele pra uma lista e eu fui assistir o Refúgio Cult no YouTube. O cara do Refúgio Cult, que é um cara que eu adoro, indicou também o filme. Eu falei, cara, duas indicações. No mesmo dia, apesar de ser sábado, duas horas da manhã, eu vou dar play nesse vídeo. E dei play, assisti lá até as quatro e pouquinho. Um filme sensacional, muito bacana, pouca ação e muito roteiro com personagens muito legais. O filme se passa ali nos anos, final dos anos 60, talvez em 1970, em Los Angeles e eu achei demais. E vou dar também uma curta dica pra quem curte Kids in the Hall, que era o programa de comédia, putz, da pré-história aqui no Brasil. Passava na Sony Entertainment Television, tem um documentário deles chamado Kids in the Hall Comedy Punks, também no Amazon Prime. Boa. Cara, tá rolando pra turma que gosta de Star Wars, no Disney Plus, estreou Andor, é uma série derivada do universo Star Wars, então pra quem curte dá uma colada lá pra ver. Em BH, em novembro, vai rolar um Senhor dos Anéis com a direita Orquestra Sinfônica e sim, estaremos lá, eu e Rafael Jordão, já garantindo o nosso ingresso, esse evento tá rodando no Brasil e eu acho que vai ser algo fora da curva, então nós gataremos naquelas quatro horinhas maravilhosas. E eu queria comentar um vídeo que saiu anteontem e ontem saiu outro vídeo micro curto que, cara, eu não tenho como não falar, porque assim, eu não sou de hypar as coisas, igual a turma fala, mas ver Ryan Reynolds anunciando um novo Deadpool que só vai acontecer em 2024, se eu não me engano, dia 6 do 9 de 2024, mas no momento que ele tá anunciando o novo Deadpool, passa atrás dele Hulk Jackman e ele dá uma olhada pro Hulk Jackman e fala assim, você gostaria, por que você não vira Wolverine One More Time, uma vez mais? Ele fala, beleza, só que isso é algo assim, que ele, pra quem sabe, ele fez Logan, seria o último filme de Wolverine que passa em 2029, então tipo, o Wolverine morreu, e com a morte do Wolverine encerra a participação do Jackman como Wolverine, uma participação maravilhosa, e todo mundo olha pra ele e vê ele como Wolverine e ele vai voltar uma vez mais para estar, o filme vai passar antes da morte dele, claramente, não é uma ressurreição e ele vai voltar pra fazer esse Deadpool 3 que eu tenho certeza que vai ser algo fora da curva, que os dois atores são muito bons, então eu queria comentar, quem não viu, pode procurar em qualquer Instagram e clicar o nome que vai aparecer os dois vídeos deles falando sobre isso, que é muito sensacional. Arroba Gui Caleu e Arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela SX Poker, pela Suprema Poker e também pela Pay for Fun, estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem, nos dê 5 estrelas, nos mandes dos grupos e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Música 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 Tchau. 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 Tchau.